Ao fim dos ex-consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e lar e todo o céu Ineriza Toda a terra celebra-te Com cante e cruz de júbilo Pois tu és o Deus criador Toda a terra celebra-te Com cante e cruz de júbilo Pois tu és o Deus criador A honra A glória Aleluia A força E o poder Ao rei Jesus E o louvor Ao rei Jesus . . . . . . Amém.